Inscreva-se no canal! Como também sou filho de Deus, estou saindo de férias e deixo a desafiante tarefa de narrar este episódio com meu amigo Hermes Baroli. Tá contigo, Hermes. Atenção, senhores. Obrigado, Batman. No último episódio, tivemos a ilustre presença do dublador Caio Guarnieri e da youtuber Ashley. A garota mais popular. Depois de tanta pressão, resolvemos dar um respiro aos nossos candidatos. E hoje, vamos conhecer um pouco da equipe por trás desse projeto. Hoje, em Quero Ser Dublador. Episódio especial Bastidores. É, até que ele leva jeito. Episódio especial Bastidores. Eu já anunciei, cara. Vamos lá! Ei. Ué. Quer tomar café? Vamos. Eu não posso, quero um chá de bruxo. É bom chegar aqui, não está gastando. Ah, não. Olá. Meu nome é Bruno Sangregori. Sou ator, diretor, roteirista, cineasta. E neste projeto, Quero Ser Dublador, eu tive a honra, a oportunidade de dirigir o reality ao lado de Hermes Baroli. E cuido também da edição e do roteiro do projeto. Tem sido um desafio enorme. Primeiro, pela falta de experiência, porque é o nosso primeiro projeto para a internet, é o nosso primeiro projeto de reality show. Nós estamos, de certa forma, como dubladores, acostumados a dublar reality. E, inclusive, a maioria dos dubladores reclamam de reality, porque não são atores, são pessoas que não têm uma fala decupada. E isso acaba se tornando um desafio ainda maior. O corte não favorece. Para a dublagem não é legal, mas está sendo muito interessante descobrir essa linguagem do outro lado da câmera. Então, assim, é um trabalho que a gente tem feito com muito carinho, com muita seriedade. Estamos sim descobrindo, descobrindo a questão de linguagem, de narrativa. Vocês devem ter percebido que os episódios estão melhorando ao longo das semanas. Mas eu só tenho a dizer que esse projeto é incrível. As pessoas que estão envolvidas nele são incríveis. A equipe é uma equipe ótima, que foi escolhida a dedo. Todas as pessoas que estão junto com a gente nesse projeto, elas vieram por conta da parceria mesmo. Olha, agora eu vou fazer os Bruno. Espera, espera. Vou fazer os Bruno? O Bruno, Bruno, espera, espera. O pessoal da produção acabou de me falar que já está todo mundo aí. Eu vou chamar. O Alain, pode trazer. Por favor. Eu vou lá chamar os candidatos. O povo animado, né? E eles vão perceber isso aqui hoje. Então vamos entrar para conhecer a cara. Ah, ela está me misturando, velho. Vem, vem, vem. Vem, vem, eles estão aqui, ó. Eles vão aqui. Olha a cara deles. Galera animada, né? Povo animado, né? Aqui, a moça da produção, Letícia. Produção. Oi, eu sou a Letícia. Eu sou produtora do Quero Ser Dublador. Eu também sou atriz, eu sou dubladora. Essa foi minha primeira vez como produtora. Tem sido uma experiência incrível. Eu sou responsável pelo contato com os candidatos diretamente. Então, eu que organizo toda a logística deles, não só dos candidatos como dos jurados. Toda semana a gente senta, vê que material que a gente vai usar em cada programa. Se vai ser desenho, se vai ser o Power Rangers, se vai ter os piologos, se eles que vão estar no episódio dos Power Rangers, o que vai ter no episódio do Elcio. Fora isso, as brincadeiras que acontecem dentro do estúdio, que vocês têm acompanhado. Tem sido muito engraçado. Então, a gente se diverte muito nos bastidores, enquanto está acontecendo, na pré-produção, na pós-produção. E tem sido uma experiência incrível. Essa equipe é incrível. Os candidatos são incríveis. E esperamos que vocês estejam curtindo também esse produto que a gente tem feito com tanto carinho pra vocês. Eu vou ver esse aqui, do loirinho. O loirinho, amor. É o ioga. Eu quero ser dublador. Eu sou o Jean, estou no projeto Quero Ser Dublador, como assistente de direção. E é uma honra muito grande participar desse projeto. Primeiro, por causa dessa equipe. Eu nunca vi antes nenhum reality show com uma equipe como essa. Primeiro que quase a totalidade da equipe, são umas 15 pessoas ou mais, é formada por pessoas ligadas à dublagem. Pessoas que sabem do que se trata esse programa. Pessoas que sabem o que estão fazendo aqui e o que é bom mostrar. Isso é fantástico. Além disso, o Bruno San Gregório e outras pessoas envolvidas no projeto têm uma experiência fantástica com cinema, com outros produtos audiovisuais, YouTube. E isso ajuda bastante o nosso projeto a ficar bonito e a ficar uma coisa que agrada ao público. Então, eu quero dizer que é um privilégio, uma honra e um prazer fazer parte desse projeto, através das Antaia Filmes. E está sendo tão prazeroso fazer esse reality show para vocês, como é prazeroso assistir. Eu vou falar da vinheta de abertura. O Wallace 77, de uma gota de chuva, que é um cara muito talentoso, uma paixão tão grande pelo que ele faz, o que é ótimo, a gente preza isso. Ele tem esse trabalho excepcional, que vocês viram na abertura. Ele se inscreveu, como qualquer outra pessoa, e antes de qualquer coisa, ele foi aprovado para estar com a gente no reality show. E nós fizemos esse convite para ele, de agregar essa parceria, no sentido de que ele faria para a gente a apresentação, a abertura do episódio, 12 episódios, no caso, mas que isso não o favoreceria de forma alguma ao longo do reality. Vocês estão cantando as musiquinhas, na verdade? A gente estava caçando pauta. Sou o Jonas Falcão, sou ator, dublador, locutor e técnico de áudio. E participei do programa como técnico, que capta o som dos dubladores, ajusta também, às vezes, alguma coisa que tenha que ser ajustada para o produto ficar sempre melhor. E participei dessa equipe maravilhosa, me convidaram também para participar desse projeto. E está sendo muito rico, cada dia, cada encontro com esse pessoal que está chegando e descobrindo agora a dublagem também, esse universo maravilhoso, tem sido muito rico. E tem sido muito rico também, para mim, como profissional, por estar do outro lado com diretores, cada diretor mais renomado que o outro, é uma experiência muito rica como técnico. Também de ver essa galera que está chegando agora e poder experimentar, poder se jogar na cena, com a direção do Hermes e a supervisão do pessoal, sempre orientando para as equipes irem cada vez melhor. E está cada vez melhor, o pessoal está cada vez progredindo mais. Meu nome é Luana Steger, eu faço parte da produção de set do Quero Ser Dublador. E é muito doido isso daqui, gente. É uma correria, assim, muito forte. A produção de set agiliza tudo no set. Vamos supor que o pessoal está gravando e faltou bateria, ou faltou alguma coisa, ou precisa colocar alguma coisa no lugar, a produção de set, ela está ali para isso. Para repor bateria, para organizar tudo o que falta, tudo o que precisa num set de filmagem, ver se está tudo ok. E é a parte mais, assim, de colocar a mão na massa mesmo, dentro do set. O pessoal, eles ficavam pedindo para eu trocar a água. Eu falei assim, ah é, vão ficar pedindo para eu trocar a água, então tá. Dei um jeito, ó, rapidinho, para eles pararem de pedir para eu trocar a água. Ó, você está derrubando um galão de água, vem, pergunta se alguém filmou, ó. Eu simplesmente lavei o chão inteiro. Eu sou feliz, o meu corpo diz, que cada célula está bem, é feliz. Meu nome é Zódia Pereira, represento a DuBrasil nessa produção. E, na verdade, no Quero Ser Dublador, eu fiquei bem no bastidor, que era aonde eu deveria estar com o co-participante disso, né? Eu fiquei mais no apoio, no contato com os participantes. E foi fantástico, foi uma experiência riquíssima, tanto observar os participantes, como observar a nossa equipe. E a coisa, assim, eu vi vários momentos engraçados, vários momentos muito ricos. Um deles foi quando eu fui dar uma aula de rapor, porque foi o meu único contato com eles. E foi maravilhoso perceber que, inconscientemente, eles já tinham este aprendizado. Eles só tomaram consciência disso e isso mostra, a seguir, o resultado deles durante o curso bem mais afinado, bem mais conscientes, bem mais seguros. E o prazer é saber que cada um que sai, sai confiante na sua carreira, no caminho que quer seguir e amparado, apoiado por todos os demais participantes. Foi maravilhoso esse processo. Na segunda fase, foram selecionados 30 candidatos, levando em consideração perfil, vontade, disponibilidade... Não, eu me ajantei. Ok, de novo. Oi, eu sou a Antônia, mais conhecida como Toninho, como Tom. Eu participei da parte técnica do reality. Eu achei uma experiência muito divertida, foi muito legal participar desse reality. Foi legal ver como as pessoas que não são atores, mas que têm esse sonho, né, e não ter condições de participar, como se saíram, como se comportaram diante disso. E me emocionei também com os participantes. Até me escondi para que as pessoas não vissem, porque eu sou muito chorona, qualquer coisa, assim, qualquer coisa eu me emociono e choro mesmo. Então, senti um pouco do que eles sentiram também, né. Um pouco... Fiquei um pouco emocionada. Mas foi uma experiência muito, muito legal. Eu gostei muito. Olá, Ashlers! Eu sou a Ashley. E vocês que estão assistindo o meu canal, se preparem, porque hoje eu vou estar no... Eu quero ser um DUBLADOR! Uhul! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Alex Minei e sou um dos jurados fixos do programa Quero Ser Dublador. E eu tô aqui pra falar como tá sendo essa minha experiência. Quando a Letícia e o Hermes me convidaram pra participar do programa, eu achei que ia ter muita gente ruim. Falei assim, ah, não são atores, não são dubladores, são fãs do... Que nada! Eu cheguei aqui e fui surpreendido, porque todos os concorrentes são ótimos. E a cada programa, eles me surpreendem. Cheguei aqui, encontrei... Reencontrei amigos. Teve aqui o Pedrinho, teve os irmãos Piologo, teve a Mabel, teve o Elcio, teve o Caio e a Ashley. A Ashley que já fez teatro comigo. A Ashley, seus seus poderes, viu? Toma cuidado. Oi! Oi! Oi, eu sou a Ashley. Agora eu tô mais popular. E o que quer dizer? O quê? Oh, my gosh. Não é o gado de bota? Comei no McDonald's. Hello! Eu cuidava mais da sua forma. Oi, gado de bota. Vamos lá, se colocou. Vou lançar aí um TV fama do Quero Ser Dublador. Vou contar todos os seus poderes. Pessoal, brincadeira. Que você também sabe os meus. Vamos mostrar agora o que nós fazemos. Olha o do cafezinho. E aí? Os making-off. Fazendo o making-off já? Não. A gente vai ter material especial. E aí, gente? Tô aqui, Guilherme Marques. Tô aqui, de novo, pra conversar um pouquinho com vocês. Cara, o que eu posso dizer? Esse projeto foi incrível. Foi incrível. Foi uma honra fazer parte disso. E ter visto gente tão incrível aqui entrar, com essa paixão que eles têm por essa nossa arte, que é a dublagem, a vontade que eles têm de fazer, o amor que eles têm fazendo isso. Mexe com a gente. Sabe? Mexe com a gente. Mexeu com a gente que estava assistindo, que esperava outra coisa, que esperava diferente, esperava menos ou esperava mais. A gente não sabia o que ia acontecer e foi emocionante. Foi emocionante ver essas pessoas entrarem, a alegria que eles estavam de estar aqui, a alegria que eles mostravam fazendo o trabalho e como eles evoluíram em tão pouco tempo e mostraram tanta coisa legal pra gente. Eu só posso agradecer de ter feito parte disso. De verdade. Eu acho que é isso. Versão brasileira. Herbert Richels. Olha lá, hein? Tô ouvindo. Brincadeirinha, Marcinho. É o Herbert Baratela. Oi, beleza? Eu sou o Herbert. Eu sou um dos integrantes aqui da produção do Quero Ser Dublador. Oficialmente eu sou responsável pela parte de uma das fotografias. A fotografia somos em três, eu sou um dos três. E extraoficialmente também eu sou meio que um pouquinho psicólogo, conselheiro, etc. Dos participantes. Eu sou o que capta os depoimentos quando eles saem, quando eles saem de um teste tenso, quando eles são eliminados. E também eu troco uma ideia, faço um pouquinho do making-off aqui. Um pouco do que vocês estão assistindo hoje, eu também ajudei a fazer. E assim, tipo, chegar aqui. E aí, galera, como foi a semana? Dá aquela quebrada no gelo, porque... Ainda mais aquele gelo que o pessoal sabe que vai ser eliminado. Então o pessoal fica tenso. Então, dessas quebradas. Enfim, esse sou eu. Oh, esse aí sou eu. É uma super escola pra voz, pra dicção, pra projeção, pra atuação também. Reality creation. Uhul. Uhul. Eu sou o Guilherme Maia, tô cuidando do áudio do QSB. E participei também das filmagens aqui. Tá sendo muito gratificante pra mim trabalhar com as pessoas com as quais eu já trabalho aqui na produtora, Porém, fazendo outras coisas, né? A gente... Normalmente eu tô sempre no áudio e também fiz fotografia pro reality. Foi bem interessante transitar, né? Por essas áreas, assim. E é um prazer enorme, né? Tá aprendendo muita coisa. Mesmo na parte técnica, assim, a gente tá aprendendo muito. Não são só os competidores que estão aprendendo, não. A gente também tá aprendendo. Uma das coisas mais divertidas pra mim tá sendo finalizar esses áudios, fazer... Fazer o áudio mesmo de cada capítulo e brincar com... Com o que os competidores fazem, o que tá sendo dito. Em várias situações eu fico ali na mixagem rolando de rir sozinho. Com algumas sacadas, assim, que a gente acaba tendo pra dar uma leveza, né? Pra não ficar só na coisa da tensão, que também tem e tal. Mas... É... Pra trazer um pouco de humor. Quem vai ficar aqui? Quem fica? Calma, Gui. Vamos criar um momento de tensão. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Só você. Desculpa o rir. Preserve o meio ambiente. Ele errou. Então tem sido maravilhoso participar desse projeto. A do Brasil tá de parabéns, mais uma vez, com um projeto inovador na área da dublagem. E espero que vocês estejam gostando aí também. E agradeço por ter me convidado pra participar. E a gente agradece principalmente você que tá assistindo. Obrigado. Um abraço. E um ótimo ano novo. E continue assistindo a gente. Obrigado. Até mais. Um beijo pra todos vocês. Feliz ano novo pra vocês. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra Xuxa. Já pensou? Tá falando mal da Xuxa? A Xuxa tá aí, ó. Olha isso. Quando acabar eu saio. Então... Não, eu não quero, né? Vai ficar engraçado. A câmera tá em Dutch? Vamos falar... Foca no Herb. Vai, vai, vai. Aaaaaaah!